Eu também. Como limpar o sensor? Como limpar o sensor, gente? É a mesma pergunta... Ia sair aquela pergunta também, como é o aspecto físico de um sensor, certo? Gente, aqui é um... É o sensor que capta a imagem, é totalmente diferente do tamanho do sensor de nosso celular. Aqui dentro, é como se fosse micro LEDs. Então, os pixels, chama megapixels, porque são mil pontos. De acordo com tantos megas, tem mil pontos de captação de luz. Entendeu? Ele vai captando as luzes aqui. E aqui dentro, existem os pontos que chamamos de RGB. Ele recebe a iluminação de ponta-cabeça, como nossos olhos. E o processador que fica aqui por trás dele, esse aqui, faz toda a organização das cores que ele recebe. põe na forma de... É horizontal? Não, na vertical, né? Na vertical. De acordo com como você tira a foto. E faz a forma da imagem que ele recebe. E como fazemos a limpeza? Existem duas maneiras de fazer a limpeza. Uma, se faz necessário fazer o desmonte da câmera e remover essa parte frontal aqui. Essa parte aqui que vocês estão vendo com a cozinha meia... Bota lá, coloque mais fora. Rosa. Aqui. Esse primeiro vidro. Chama-se de IR. Essa fita, ela tem uma resistência. E a gente pode fazer o uso dele numa função que tem limpar sensor de imagem. O que acontece? Quando você usa essa função, essa resistência vai aquecer. E vai fazer a eliminação de fungos. Evitar, né? Vai eliminar a umidade. Porém, se já tiver fungos por trás desse IR, é necessário remover e limpar a segunda face do sensor. Se for sujeira na superfície, fazemos o levantamento do espelho em uma função que tem também, que eu uso lá na câmera. E faço a limpeza. Uso três tipos de produto. O primeiro é o limpar lentes. É feito para isso. O segundo é para fazer a retirada do primeiro. Aí uso uma espatuazinha de algodão fazendo em movimentos na vertical, na horizontal, desculpa. Para tirar todo o resíduo. E depois, eu faço uso de um produto que eu chamo de carbono, que é para o IR ficar dessa forma aqui. Lembrando que esse sensor, ele é de 32 milímetros. É de uma câmera SLR. Não é câmera full frame. Nem da câmera mirrorless. Esse aqui é de uma câmera SLR. Ou seja, a câmera da esmerina faz o uso de um sensor desse. Seis. Nove. Oito. Vá. Sete. Seis. Ele salta. Ele come. Cinco. Quatro. Três. Ele vende ponto de pé. Ele toma banho e passa. Dois. Mãe, por que esse fone não segura no meu ouvido? Porque você bota ele em pé, parece uma manga galva. O veículo é a mulher. Ele entra pelo começo da ponte. Parabéns, Marta Regina de ouro. O cachorro não era bem essa. Mas é. Começo é difícil. Começo da ponte, isso. Para o cachorro chegar, acertou. Para o cachorro chegar no meio da ponte, é preciso que ele chegar no início da ponte. No início da ponte. Que início é a mesma coisa que o começo. Marta Regina ganhou quatro araras. Quatro araras. Marta Regina, você quer araras azuis? Ou quer araras vermelhas? Ela quer super cheque. Então, eu quero saber o tipo de araras que ela quer. Agora. Ainda tem mais essa pegadinha. Marta Regina, você quer araras azuis? Ou araras vermelhas? Por que? Como é? Qual a diferença, Pio? Hã? Qual a diferença? Tem. E é? É. Não sei. Parabéns, Marta Regina. A Marta Regina. Não importa a cor. Não importa a cor. Eu vou te explicar. Eu vou explicar para vocês. Araras azuis, ela tem pena. A vermelha também tem. Mas na espécie da arara que eu estou falando, é em mane. Então, ela é da cor vermelha. Tem que ser tudo na pegadinha. Está vendo aí? Marta Regina ganhou e ela perdeu a pizza. Eu perdi a pizza, gente. Mas você vai pagar hoje mesmo, hoje é sua vez? É para pedir uma família, viu? Não é para pedir aquela brotinho, não. Eu nunca peço brotinho. Marta Regina, não importa a cor. Então, gente, vamos encerrar a live, né? A live. Vídeo. Caminhar. A da ponte. A ponte é a resposta. Escreva a pergunta, porque é difícil de decorar. É, não. É muito fácil. Já vou responder essa. Já chegaram aqui. Fechou cinco minutos. Minutos. Perderam as três araras. Perderam as três araras. Revista ponte. Gente. Respondendo a pergunta de número um. Três pessoas. Uma. É, três pessoas passando no rio. Andando. Uma. Ver. Ver. Se molha. E sente. A mamãe. A criança do colo. Ver. Contato visual. Porém, não se molha. E não sente. A mamãe está grávida. A criança que está no ventre. Ela não vê. Não sente. E não se molha. Viu lá, gente? É. Uma mulher grávida. Uma mulher grávida. Com a criança no colo. Viu lá? Lindava estava entendendo. Ah, respondi. Lindava, ela quase acertada, não foi? Ela foi, foi. Agora vamos para a segunda pergunta. A criança. Brie Design. Aquele do cachorro? Deixa eu ver se eu lembro. Do cachorro? É. Edu, eita, não ia acertar nunca. E graça foi eu, viu? É. Eu que não acertei, Edu. Gente, o que o cachorro faz para chegar... Magal disse que é difícil. Verdade, Magal. O que o cachorro faz para chegar... O que é preciso para o cachorro chegar no meio da ponte? Essa eu não lembro também. Vamos lá, gente. Vamos, gente. Vamos acertar a pergunta. Vamos começar com a arara. Vamos botar a música assim, ó. Não gosto. Isso é que importa. Vamos lá. Até vocês acertarem. O que o cachorro mais... O que o cachorro mais... O que eu não ouvi. Vai lá. O que o cachorro... Ele tem que ir e andar. não, 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 não. Voltaram. K, 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 k. Vamos, gente. Stop DJ. Stop DJ. Gente. Para o cachorro chegar no meio da ponte. Vocês querem a resposta? Análise. Come, come. Vocês querem a resposta? Eu vou dizer. Dri falou. Pula. Não, 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 não. Para ele chegar no meio da ponte. Valendo duas araras. Vou aumentar. Eu sou desafiador. É a letra N. Não, 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 não. Eu não sei. Nem olhe para mim que eu não sei. Quase pertinho. Andas. Nem ela sabe. Fábio, bem que ó, apareceu. Vamos lá, Fábio. Eu sou apenas um garoto americano. Latino-americano. Latino. Fala, gente. Corre e pula. Corre e pula. Era quase. Qual a pergunta mesmo? Eu já me esqueci. O que o cachorro tem que fazer para chegar no meio da ponte? Não é fácil não, viu? Lata e anda. Sabe, Sertão? Responda aí. Ande e late. Corre e late. É quase isso. O que é que o cachorro tem que fazer para chegar no meio da ponte, gente? Eu vou aumentar no desafio, hein? Falei, meu Deus do céu. Magal. Três arais. Para e faz xixi. Não, 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 não. Poliana. Se for latino, está tomando latino. Balança o rabo. Não, 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 não. Gente, é a coisa mais fácil, gente. Eu poderia ligar o microfone para... Três arais. Gente, três araras. Vocês não vão acertar? Cão. Será que é difícil assim, cão? Annalise, você já ganhou um prêmio hoje do Arroba Nossu Lago? Annalise. E o quê? E o... E o... E o... Vai responder, vai, responde. O cachorro corre até... Gente linda, maravilhosa. Olha o barco passar. Olha. Gente, eu vou dar uma dica para ficar bem próximo. Ele precisa correr e passar. Posso dar resposta a vocês? Pode, senão eu vou ficar sem minha pizza. O que é que o cachorro faz para eles chegarem ao meio da ponte? Fala a pergunta novamente. Matadina. Matadina, o que o cachorro faz para chegar até o meio da ponte? A ponte está quebrada. Gente, responde Lossu, senão eu vou ficar sem minha pizza. Gente, eu vou aumentar quatro araras. Para quem adivinhar. Para quem adivinhar. Quatro araras. Quatro cistõezinhos. Esse bigode de zorro aí. Já pensou o bigodudo? Bigode espanhol. A gente tem, não. Olha, ele está próximo de chegar 920 horas aí, meu Jesus. Que cachorro danado, que nós não sabemos. Ele escorrega. Ele escorrega. Menininho lindo. Trajo, Zucco, seja bem-vindo, Trajo. Magalveagem. Ele entra pelo começo da ponte. Parabéns, Mata Regina de Olo. A ponte não era bem essa. Mas é. Começo é difícil. Começo da ponte, isso. Para o cachorro chegar, acertou. Para o cachorro chegar no meio da ponte, é preciso ele chegar no início da ponte. que início é a mesma coisa que o começo. Mata Regina ganhou quatro araras. Quatro araras. Ui!